Umbrella Corporation E aí Bobear Sim Aí, matou minha assistência Passou o outro ar condicionado Sai, 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 é meu, é meu É meu, é meu, é meu Cadê, 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 cadê Cadê esse filho da puta Cadê esse filho da puta Tá na B Tá na B Tá na B É meu É meu É meu É meu Tá na B Tá na B Tá na B Tá na B Foi quebrado? WTF? É, um 200 é leijo no cu dele Tá gravando Fala que tá gravando mesmo Porra, anarquista ali, cara Sai da sala, velho É, matou três, vai? Três aqui Deixa que eu saia do esgoto Peraí, vão dar voo, cara Não, três minutos não dá mais pra sair, hein Bora, vou dar clutch na próxima Quem é má crack? O usuário saiu o seu canal O caralho Pode pôr o carro, tá ligado? Vamos lá, vamos lá Lá eu falo, se subir eu falo Arco um esgoto Ei, wake up Tá esgoto ou coisa de outro? Não, quem a gente tá esgoto? Vou jogar a S Porquê? Despaul caixinha Despaul caixinha Meio, eu saí dos dois, tá? Eu e o meio O usuário foi mudado para o seu canal O filho da puta não me passou a senha? De cara aí que eu tô marcando e eu tô marcando aqui fora Eu me vi que eu tô no meio ali, né? Tô no, tô no, tô no CANDY, ele tá no respawn, tá no respawn, caixinha no respawn Ele tá descendo, tá descendo Escadão, escadão Meiji, é isso que eu fiz aí, é com você, Meiji 2 DHP Meiji, porta Atrás, meiji Atrás, meiji E single Vamos dar vrô, vamos dar vrô Faça não Vai, se mata aí, se mata aí Vamos se matar pra nós ganhámos logo isso aqui Ganharam? Já ganhamos, vamos se matar aqui agora Ah, ok, a gente se matou É a última rodada aí, né Inimigo atingido Eu sou de assistência como? É Brow ou Brow A equipe Alpha venceu Porque eu sou o Brow Inicio da rodada Vamos tentar escutar o Marco Vamos tentar apagar a XP Tô cantando Cantando, tô cantando A bomba foi plantada A equipe Alpha venceu Pô, SQ Cara, era ex-Rap Inicio da rodada A bomba foi plantada Vou ganhar mais XP Não, não morreu É, tem a Muk Lee Aí Embaixo, embaixo, embaixo No meio Ele tá A mãe dele não é Tipo, a mãe dele não é Ela é otária Ela é 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 A equipe Alpha venceu Coisa dele que é loirinha Que é igualzinho Vamos lá Aí, gente Tchau 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 Tchau